E aí, menor, deixa eu falar pra tu. Oi, valeu. Qual foi a última vez na sua vida que você analisou um shape, pai? Eu não sou muito de analisar o shape, não, pai. Nunca, pai. Nunca analisei, parei pra olhar, tipo assim, pô, tá maneiro, pô, não tá, pô, pum, pô. Já treinou já lá, no Rio? Um dia. Um dia. Eu entrei pra academia um dia e saí. Como quando você foi quebrada lá? Queirozene, Queiro. Queiro? Characo daqui, né? Mas é morro ou é plano? Morrão, pô. Tem foto legal, se for bater uma foto lá? Dá pra lançar uma fotão. Tem foto do morro aí, pra nós ver? Não, aqui não. Você não bate com um, costuma botar uma foto da laje? Não, não. Nem pipa da laje em Pinato também, não? Tinha as fotos antigas, mas atualmente não, pãezinho. Hoje não tem tempo, fica o dia inteiro trabalhando. Eu não moro mais lá, não, tá ligado? Broto lá mais de vez em quando. Tu mora onde agora? Moro em Niterói, que é do lado de São Gonçalo, tá ligado? Tem macho, pô. Queirozene, queirozene. Então é o seguinte, pai. Hoje tu vai analisar um shape. Shapezão, pai? Eu vi que tu tá com um bapho de... Do aranão. Qual o nível de alcoolismo você tá, de 0 a 10? Uns 8, legal. 5. 5, então é isso que eu precisava, eu vi. Pera aí que você vai analisar um shape. Deixa eu falar aqui. Devagar, né, porque... Não, não precisa falar por o quê. Eu já sei. Suave, pão. Tão suave, né? Então pera aí. Mas... Calma, é... Tressão, pai. Que porra é essa, não? É, o prajatinho. Tá passando mal? Teste cardíaco? Quer participar desse... Você vai ser a... Vai nem pôr pra ela, porra. Lógico que dá. Não dá. Dá. Não dá. Se olhar desmaia. Se olhar, gostou. Gostou. Não vou olhar pra tudo. Vai embora da minha vida. Desce aqui. Vamos ali. Teste. Meu Deus. Vai. Gostou, Rapunzel? Eu também. Gostou? Sensacional. Não, não apego não. É outra coisa. É o pit match pra alguém passar mal. Meu Deus. Pit match pra alguém passar mal. Você vai matar alguém, meu Deus. Você vai ser eu. Não vai ser o cara, não. Pelo amor de Deus, minha filha. Cabelo natural. Tomar um banho. Você vai matar o cara. Vai reto. Vai. Ele é DJ. Então você vai falar, tipo, vamos fazer uma música junto, um feat. Não sei. Vai com tudo. Você pode dizer. Personagem é esse, meu. Que personagem é esse, meu Deus. Lascou pra tu, pai. É, mano. A pressão psicológica não tá no rio, pai. Alguém aqui tá precisando de enfermeira? Passando mal. Nossa, o DJ aí tá passando. Vai treino. Depois daquele treino louco. Não treina não. Como é que tá a separação? Olha, tá acelerado, viu? Vamos fazer um projetinho? De quê? De feat. Você não é DJ? Sou. Como é que faz? Você que me diz. Ih, pai. De 0 a 10, pai. Antes de conhecer a pessoa, qual o nível de bandidagem do olhar dela? Porra, ela tá me intimidando aqui, velho. Deixou sem graça demais. Então, qual o nível? Porra, 10. Eu acho que é a cara da enfermeira, meu. 10? Porra, lógico. Opa, onde é que você tá dando ideia numa mina e tem um cara gravando tu? Ah, e atrás tem vários, Togginho. Irmão, dá pra parar um pouquinho, por favor? Já tá aqui, suave. O jogo tá com o aconar. E isso, tal da luz, né? Oi. Acho que eu sentei a liberação. Não tá acelerado. Tá, não tá. O tomando energético, é? A culpa dele não é gente, não é tu, não, pô. É? Certeza? Não dá pra olhar, pai. Eu também não olhei, pai. Por que você não olha pra mim? Não entendi. A questão é cuida, depois eu não converso. Tô olhando pra parede. Oi, tudo bem? Sim, vamos fazer o projetinho, a cena de DJ aí. Como é que o projeto me explica? A gente juntos. Como assim, juntos? Juntos. Um som, pai, profissional. Ah, música? Ah, não. A música, cara. Música, claro, agora, pô. É? A gente faz. Estúdio, amigo, mostrou o estúdio. Coisa boa, estrutura, entendeu? Analisei. Veio pra ficar aqui na mansão, foi? Como é? Vou ficar aí. E, pai, a questão, tu tá passando mal pra um par, aí chega uma enfermeira desse jeito pra cuidar de você. Você que trabalha com teste cardíaco, aceleração de batimentos, entendeu? Respiração boca a boca. Meu Deus, a pressão é nele, não nele. Aí você é foda, né? Ele joga pra você. Ele é a maior tarde, né? Ele joga pra cá. Como que é isso? E o shape dela, pai? De zero a dez, o que você acha? Pode olhar, pai? Deve, né? Avaliação. Dá uma viradinha aqui. Dez, pai. Por quê? Porque tá maneiro, pô. Tá maneiro, né? Eu entendo esses bagulho aí. Você entende? É, pô. Você é daqui mesmo de São Paulo? Sou do RJ, Rio de Janeiro. Carioca. Aquelas coisas. Aquelas coisas, aquelas crocâncias, né? Aquelas crocâncias. Aquele piquezinho, né? Aquela coisa até. E o olhar de bandida dela, pai? É foda. Esquece. Não dá nem pra olhar? Já deixou só todo o seu trabalho. Estava soltão aqui, tranquilão. Ela chegou, já olhando pra minha... Ele ficou nervoso. Eu já fiquei nervoso, mas é... Só amizade, só tranquilidade. Meu olhar é normal. Não. Tu já conheceu uma nordestina assim, para ensinar aí, pô? Não, pô. Enfermeira, não. Nordestina, ainda mais. Maneiro. Tem que respeitar o nordestino. Coisa boa. É, mas foi lá? Esquece. Eu fui em Natal, nordestino? Sim. Fui lá. Fui em 2019. Eu já tava lá também, não foi no Rio Grande do Norte? Pressão, pô? Você acha que a mansão mora uma pressão, pô? Muita coisa, né? Gostou aí da estrutura? Eu tô me preparando. Eu tô uma semana me preparando, pô. Como é que tá? As meninas aqui da mansão. Pô, não vi quase, não vi ninguém. Mas você, começando por mim, assim. Já começou bem, então, pô. Tá maneiro. Vamos ver o shape dele. Saca aí, pai, pra nós ver o seu shape. Aí é foda. Tá treinando? Não tem nada. Não treina? Não, pô. Barriga de chopp. Eu vou ter que pegar pra botar no treino, viu? Saca aí, pai, pra nós ver. Caralho, é foda. É, pai. Tá achando que é o quê? Que é podcast, porra? Aqui é pressão psicológica, pai. Vamos junto. Vai, tira. Oi? Oi? Barriguinha, cara. Eu não sou... Pô, cara, qual é? Eu tô com vergonha. Que vergonha do quê, parceiro? Caralho, velho. Sacar o que é tirar a camisa, pai? É, saca. Você não sabia essa gíria, não, pai? Saca. Nunca foi pra micareta, não? Pra mim, sacar, era tipo sacar a arma. Não. Micareta sacado. Sacado, não. Sem camisa, sacado, pai. Pô, não zoa, não, cara. Não, pô. Não, pô. Tá quietinho. Ué, cara. Pai, tu parece uma criança, pai. Não, pô, mas ele tá faltando na barriga. Deixa a barriga no meu mal. Porra, pai. Não tá tão mal, né? Tu tem um charizard aqui? O que que é? É o João Frango. Pô, pai, não cabe isso aí, não, pô. Pegou essa época não. Seu vaqueira tá como, pai, jovem? Não, cara. Deixa aqui, viagem. Quanto viagem. Qual foi a chaveza que você sacou a camisa pra onde ir, pai? Pô, nunca. Que saco? Botei ele pra treinar um pouquinho. Ele tem, não dá pra melhorar o shape, mas ele já... Cinco meses já adianta alguma coisa? Três meses, pô. Três meses já veio a diferença. Focando maneiro? Sim. Você já tinha ouvido falar da mansão, pai? Pô, tá maluco, velho. E o que que você acha que é, tipo, real? Foda, pô. Pressão psicológica? Psicológica. Você é o filho da puta, né? Caralho, ele bota a pressão dele. Do nada, ele vem aqui. Pode botar a camisa, pai? Tô com frio. Bota a camisa. A última pergunta, pai. Pode lançar, pai. A marquinha que ela tem no peito é bonita ou não? Ah, correto. Bonita ou não? Sim ou não? Vai, vai, vai. Não vai. Não vai. Mandava e resolvia contigo. Não, é sim ou não, pai. Resumo. Resumo, não é uma coisa profissional. Você só vai olhar e vai dizer... É, fala que não tá e macha. É. Oi? Dê a sua opinião. Olha o que eu vi. Ih, lascou. Vou ligar o bagulho ali. Vou... Toguro, você... Mas por que também que você botou um quilo de... Toguro, vai dar merda. Eu vou mandar resolver o que eu te preocupo é tudo. Um quilo de peito, porra. Você não gosta, não é? Não é que eu não gosto, não é? A pressão vai tu, pai. A pressão vai tu, pai. Você não gosta, não é? Não gosto. Então. Essa manhã é o capeta. Sobe que até eu vou cair nesse golpe, pai. Não, velho. Eu só... Vou subir, mas se precisar de mim alguma coisa, entendeu? Coração parar com alguma coisa aqui. Qualquer coisinha. Se você ficar com falta de ar. Pode mandar chamar? Você também. Não, eu não falo comigo. Você também, entendeu? Eu não. Você que trabalha com teste cardíaco, aceleração de batimentos. Meu Deus. Leva isso aqui pra tua casa. Vou levar. Já já tem o quadro. Eu quero ver você lá, viu? Oxi, mania. Eu tô lascada, pai. E daí também? Não.